E aí gente boa do canal, tá pensando em comprar aí umas caixinhas de som para o seu PC gamer? Galera, todo mundo sabe que todo PC tem que ter umas caixinhas legais. Você vai comprando e você vai percebendo que faz toda a diferença. Porque nem sempre você quer botar os headsets. Às vezes você precisa ouvir um som ambiente. Então eu comprei essas caixinhas aqui, R$80. Vejam na internet aí, vejam no Google, vejam os links que tem na descrição desse vídeo. Se vocês desejarem comprar umas caixinhas dessas. Essas são da marca Redragon. Eu já tenho o que? Já tenho um mouse Redragon. Gostei muito do mouse, mouse cobra. Tem vídeo dele aí. E aí eu estou comprando algumas coisas de outras marcas. Uma marca, teoricamente, um pouquinho acima da Redragon. Aliás, outra coisa que eu tenho da Redragon. Dois gabinetes. Comprei o Wheeljack, um bom também. Então eu acho que a Redragon é uma das empresas que tem o melhor custo-benefício. Então, o que eu quero mostrar aqui? Para que vocês tirem dúvidas. Ninguém encontra num site de compras detalhes como eu estou mostrando para vocês. Eu acabei... acabou de chegar. Esse caso aqui eu comprei na Kabum. Eu aproveito algumas compras, algumas coisas que eu já vou comprar. Eu aproveito o frete. Mas eu vou deixar o link na descrição aí, caso você queira comprar também na Amazon. O que é que me chama? Eu ainda não abri, ó. Vários unbox que eu faço para vocês aí. Eu já dei uma olhada. Esse caso aqui eu ainda não abri. Mas o que é que chama atenção na caixinha? Ela é bem pesada. Pesei ela ali ainda agora. Deu quase 800 gramas só a caixa. Depois eu vou abrir e eu peço só as caixinhas de novo. Eu pesei a caixa, a embalagem completa. Quer dizer que é bom quando você pega um... Quem é dos anos 80 aí, sabe? Coisa ligada a som. É bom quando é pesado. Hoje em dia nem tanto. A tecnologia aumenta. E as coisas, dependente do peso, elas podem ser boas também. Então vou mostrar aqui a marca, a caixa. É assim que chega. Ela é pesadinha a caixa. Detalhes aqui do modelo. Para quem quiser procurar. Nem todas as marcas, nem todos os produtos têm um modelo bem definido. Às vezes você olha, é aquele ali. Chega aqui, na hora que você compra. Ah, pô, mas não é igual. O modelo é diferente. Então esse é esse modelo aqui, ó. Tá aí, ó. Model. Model, modelo GS, GS500. Parece que é isso. Não estou com a vista muito boa. Mas é isso, GS500. Caixinha tá lacarada aqui, ó. Eu não mexi, vou já abrir com vocês. Aqui é a descrição, ó. A descrição. Caixa de som, Redragon, GS500. Stentor, LED, tem LED, 5 volts vezes 2. 5 watts, no caso, né. 5 watts. Vezes 2. É potência. Então eu acho que deve ser 5 watts em cada caixinha. Eu não sei. A Redragon tem essa característica. Por esse preço de 80 reais, galera. Tá bom. Os 5 volts. Eu não acho que o som deve ser tão alto pra você incomodar. Se você quiser um som alto, bota o headset. Mas um som ambiente com qualidade faz toda a diferença. Deixa eu usar aqui meu canivete. Ó, devagarzinho. Já feri a caixa. Mas esse canivete tá cego. Mas deu pra abrir. Peraí, vamos lá. Abri. É assim que ela vem. Quero deixar com vocês. Ah, foi por isso que o canivete cortou forte. Tá aqui. Vamos lá. Olha. Galera, a Redragon traz as coisas bem embaladinhas. Eu não tive problema com a Redragon até hoje. Eu resolvi comprar algumas coisas HyperX. Que tem vídeo aí já. De teclado, de headset, de mouse. Pra testar. Mas a Redragon não deixa a desejar em nada. Não vem mais nada dentro. Vem só este adesivo aqui, ó. Redragon. Já tem uns três desse. As coisas... Eu tô comprando mais produtos. Redragon e HyperX. Olha, os fios são grandes. Os fios aqui, ó. Aparentemente. São grandes. Aqui. Isso aqui, geralmente, é a luzinha de LED. Aqui é pro som realmente sair. Então, vamos abrir aqui as caixinhas junto com vocês. Pra gente ver a qualidade. E depois a gente vai ligar e deixar tocar uma música pra gente só sentir. Eu vou dizer pra vocês se é legal ou não. O que vocês estão vendo aqui, galera, é o acabamento. Olha. Aqui é metal, ó. Muito bom o acabamento. Muito bonitinho. Eu não sei onde é que tem o LED aqui. Vamos ligar depois pra ver onde é que acende. Mas o acabamento dessa caixinha é muito bacana. Claro, se fosse R$50,00, R$40,00, aí nós sentiríamos que nós estaríamos vivendo num país desenvolvido. Mas não. É R$80,00, é R$100,00. Pode variar o preço. Que eu acho já alto por uma caixinha de som. Mas ela parece que tem qualidade. Essa aqui parece ser mais leve. Não. É um pouquinho mais pesada essa aqui. Porque deve ser a placa. Deve ter alguma placa. Ah, é, ó. Justamente esses, esses, ó. Liga, desliga. Acho que o LED é ao redor dessa, desse botão aqui, ó. Eu não sei. É uma caixinha básica, galera. É pra você jogar, pra você ouvir sua música, pra você assistir suas aulas, pra você navegar no seu PC. Olha aí, ó. Etiqueta Redragon. Galera gosta de pegar código. Depois tem uma galera nos comentários. Qual é o código? Dá pra citar o número de série? Tá aqui, ó. Tudinho. A Redragon é uma empresa boa. Tem representante no Brasil. Eu gosto dela. Eu sempre compro Redragon quando eu tô querendo gastar menos. Ela tem produtos top. Que chega bem mais caro do que isso. Mas eu ainda não comprei produtos top dela. Eu tô... Eu, pra mim, o top é a série mediana da HyperX. É o que eu vou mostrar pra vocês. Tem outros vídeos aí no card. Quando você comprar, é isso que você vai receber. É isso que você vai receber. Essas caixinhas de som. Redragon desse modelo aí. Agora vamos ver como é que ela fica. E vamos tocar um som pra ver se é legal. Vou dizer se o som é legal ou é menor, é mais baixo. Do que outros. Tá bom? Beleza. Olha aí, pessoal. Instalei aqui rapidinho as nossas duas caixinhas de som. Ó. Redragon aqui, ó. Da esquerda. Eu nem olhei se tem esse negócio de esquerda ou direita. Algumas tem. Essa aqui... Se tem, eu ainda não olhei. Tem umas que dizem esquerda ou direita e tal. Essa aqui não. Eu ainda não olhei. Vamos ligar aqui, ó. Ou a outra aqui, ó. Deixa eu ver. Tão olhando aí, ó. Olha a outra aqui, ó. Vamos ligar aqui e ver qual é o efeito que vai dar, ó. Atenção. Ó. O jogo que tá rolando aí é o BF5, ó. Vou deixar o volume mínimo. Mínimo pra médio, ó. A luz que dá o RGB dela é isso aí, ó. Eu achava que era o dragão desenhado. Não me lembro se eu vi. Eu acho que eu tive uma ilusão de ótica quando eu comprei. Eu fui enganado mesmo. Parecia que tinha um dragão. O logotipo do dragão. Aqui, ó. Não tem. Só tem um vermelhinho aqui na caixa de som. Não sei se o dragão tá escondido. Vou aumentar o som no máximo aí, ó. Vocês tão ouvindo essa música de fundo? Eu acho que não tem direito autoral, não. Eu acho que é do... Olha só o ledzinho no botão que eu falei pra vocês, ó. Tem um ledzinho no botão, ó. Tão vendo aí? Vou aumentar aqui, ó. Todinho o som. É legal. Vamos jogar uma partida aí? Vamos botar uma partida pra rolar? Vamos ver aqui o que que acontece. Vamos jogar aqui. Quem gosta de jogar, quer ver a pancada, o tiro. Pegar aqui uma partida que tenha vaga aqui. Essa aqui tá... Essa aqui tem vaga. Olha só. Então você tá jogando em casa, despreocupado. Deixa eu afastar aqui. Você tá jogando aqui, despreocupado com as suas caixinhas de som da Redragon. Deixa eu ver se dá pra sair o som. Vai já rolar a pancada aí. Vamos ver. Eu vou escolher uma arma aqui que atire bastante. É pra não incomodar a vizinhança, entendeu? Então, olha. Eu gostei, é. Acho que se fosse 60, 50. 50 tava um preço maravilhoso. A gente compraria... Olha aí o barulho. Que vocês gostam de atirar de quê? Vamos de metralhadora? Eu vou botar uma arma boa aqui, uma Madison. Tem um tiro bom. Vamos lá. Vamos ver como é que ela funciona aqui. O volume tá no máximo, hein? Olha, ó. Vamos ver. Égua! Tão ouvindo aí? Bancada! O interessante, galera, é que tá no máximo. E não tá dando distorção, ó. Vou deixar no máximo aí, ó. Ó o tiro. Uma caixinha boa. Vejam a nitidez do som aí. Bora ver se a gente mata alguém aqui. Vamos ver. Gostei, gostei. Eu só acho que deveria ser... O cara quer me acertar. O cara quer me acertar. Vou botar no volume... Volume médio. Volume médio. O cara quer me acertar. Ai, me dei mal. Olha aí. Galera, eu acho que uma caixinha de entrada... Uma caixinha de entrada tá boa. Não sei se eu conseguiria uma melhor por esse preço. R$80,00. Eu não sei. Eu não tô totalmente empolgado, não. Mas eu acho que tá bacana. Pro setup inicial tá bacana. O som tá legal. Eu acho que valeu muito a pena. Vamos dar um tiro agora de quê? Vocês já estão pensando... Mas esse cara é viciado no jogo. Mas eu gosto demais. O som do jogo é muito bom. Vamos de AT-Boys. 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 Vê se eu acerto alguém aqui. Acertei um tanque ali, ó. Botar o som bem alto. Bem alto aí, ó. Pancada, pancada. O som é alto, galera. O som é alto. Vambora. É bem dividido o som. O som é bem dividido. Você ouve o som aqui. Você ouve alguns sons aqui, ó. Legal. Gostei, gostei. Vamos morrer só mais uma vez pra gente encerrar o vídeo. Vocês estão vendo como o jogo é aficiante? Cara, me lasquei. Galera, tá no máximo. Não precisa. Dá pra você jogar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá no mínimo. Médio. Médio é aqui, ó. Na metade. Vamos ver. Eu gostei. Eu tô gostando dessas caixinhas. Dá pra brincar legal. Esse vermelho. Esse vermelho é discreto. Vamos ver aqui se eu pego alguém. A caixa é discreta. Não deu, não deu. A caixa de som, galera, ela não precisa ser alta, estridente. Você tá jogando, você não quer incomodar. Olha ali, peguei um ali, ó. Peguei um, peguei um. Vou pegar outro. Vou pegar outro ali. Cuidado, soldados. Vira. Peguei outro. Ai. Vocês viram aí? Vocês viram como é empolgante? Galera, eu vou pegar outro. Galera, era isso. Ah, o cara vai me salvar. O cara vai me salvar. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Pegar aquele miserável ali. Peguei, miserável. Vem outro. Vem outro. Cadê? Dá pra ouvir os passos do soldado, galera. Ó, ó. Dá pra ouvir. Vem outro ali. Peguei outro, miserável. Bora, vambora, vambora. Vim, lei mal. Tá vendo aí? Por isso que a gente se vicia nessas coisas, galera. Mas a caixinha é boa. Vou jogar aqui até dizer já chega e curtir minhas caixas. E compra a caixa. Valeu, valeu. Show de bola. Red Dragon. É, eu não sei. Vou ver uma mais potente pra sentir. Porque praticamente essa tá no nível das que eu já tenho. Então eu quero ver uma melhorzinha pra ver se o som é ambiente. Porém, eu não uso muitas caixas. Então, talvez não seja agora. Mas eu compro aí pra mostrar pra vocês. Tá bom, galera? Forte abraço pra vocês. Sempre escolha. Siga. Viva. Melhor jogar videogame do que ficar na rua falando besteira. Beijo. Beijo.